O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado ontem à noite a 500 metros do Cajueiro Rei, um ponto turístico do município de Cajueiro da Praia, no litoral piauiense. Moradores teriam ouvido disparos, mas a perícia ainda não confirmou lesões por arma branca ou de fogo. Ainda segundo moradores, o homem teria sido assassinado em alto mar. A perícia acredita que o corpo estaria nas águas por cerca de três dias. E só agora teria surgido na praia. O local em que o homem foi encontrado é de difícil acesso, com a colaboração de Tiago Mendes, direto do litoral piauiense.